Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1 sobre 9. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e ocupadas passou a ser 1 sobre 5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas desse armário passou a ser... Bom galera, questão interessante, nós temos um antes e um depois. Antes, ele lhe dá a razão entre o número de gavetas vazias e gavetas ocupadas. Ou seja, gavetas vazias GV sobre gavetas ocupadas, isso é igual a 1 sobre 9. Aí você faz a operação matemática, você vai ter que gavetas ocupadas é igual a 9 vezes o número de gavetas vazias. Agora nós vamos ter um depois. O que é que acontece? Duas gavetas que estavam ocupadas foram esvaziadas. Então se você retirou, se você esvaziou duas gavetas ocupadas, você automaticamente vai ter mais duas gavetas vazias. Essa era a chave da questão, era pensar nisso. Quando você esvazia uma gaveta, automaticamente ela fica vazia. Então você retira duas do G.O. e aumenta mais dois no G.V. Pronto, agora você faz a operação matemática. Observe que esse G.O. aqui, corresponde a 9 G.V. Então você vai pegar aqui 9 G.V. Vai substituir aqui. Aí você vai ter 5 G.V. mais 10 é igual a 9 G.V. menos 2. Fazendo a continha matemática, 4 G.V. igual a 12. Gavetas vazias igual a 3. Aí você pega esse número 3 e coloca aqui para saber quantas gavetas ocupadas. 9 vezes 3. Gavetas ocupadas 27. Observe que isso aqui é antes, pessoal. Antes de esvaziar as duas gavetas. Mas a pergunta que é saber é o depois. Passou a ser. Então você tem que retirar aqui duas gavetas. Depois vai ser G.O. menos 2. Gavetas ocupadas menos 2. 27 menos 2, 25. Então a nossa resposta alternativa é a letra A. Questão interessante, não vou dizer que é fácil. Porque a pessoa tinha que pensar nisso aqui. Retirou duas gavetas ocupadas. Elas viram duas gavetas vazias. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.